Vamos voltar a Chapecó com o Prado, porque hoje pela manhã, acho que aconteceu já, o Prado confirmou pra mim, no cartório eleitoral de Chapecó, a distribuição das urnas que vão ser utilizadas no pleito desse domingo. Então, o Eduardo pode nos trazer mais detalhes. Prado, a informação ao vivo é contigo. Realmente, Zanotto, começou no período da manhã, se estende um pouquinho agora no período da tarde, o pessoal parou pra fazer um lanche nesse momento, e aqui está tudo sendo entregue desde o começo da manhã. Então, são 500 urnas, 250 para a 94ª Zona Eleitoral e 250 para a 35ª. A 35ª e também a 94ª Zonas Eleitorais de Chapecó somam 179.290 eleitores. Desse total, 159.323 correspondem aos eleitores de Chapecó, 19.967 são eleitores de Paial, Cordilheira Alta, Guatambu e Coronel Freitas. A 94ª Zona Eleitoral compreende os municípios de Chapecó, Coronel Freitas, Paial, total de eleitores 89.028, e a 35ª compreende os municípios de Chapecó, Batambu, Cordilheira Alta, com 90.262 eleitores. A Ulo Chapecó é o maior colégio eleitoral aqui do município, tem 13.171 eleitores e 36 exceções. Então o que ocorre? Esse serviço vai até um pouquinho mais a sequência da tarde, logo após todas as ruas do entorno do cartório eleitoral serão liberadas, porque estão trancadas devido ao movimento de caminhões, carros e vans. O governo sempre tem 30.171 eleitoral ter um mês de 16.171 eleitores, 500.271 eleitores e averaging 5.171 eleitorescento com 34.171 eleitoreső de Capecó, 180.213 eleitores.